Negada, já comeu machixo, ó A machichada que nós vai preparar aqui Eu e Carlota, ele tá batendo ali, Dudu também Batendo uma bolinha ali, nós já batemos uma bolinha, mas Caçando um machixinho aqui, ó E nós já se assim que tem, viu Top Mostrar pra vocês quando tiver feito só o filé Olha aí, negada Já tá no jeito aqui, já botei na panela aqui Tô aqui, mas Carlota aqui, Carlota tá cuidando ali, ó Ajeitando as coisas ali Né, e eu já vou botar, rapaz Carlota, vamos pensar que nós dois são viados Tu ajeitando as coisas aí E eu faz na comida, ei É meu sobrinho, viu Chama Roya, papai Cadê os da roça aí, ó Agora aqui tá top, viu Aqui tá só no leite Só no leite, vou já botar uma natazinha Um queijozinho Aí o cancão pia, viu Ó o machixinho aí, negado, ó Com arrozinho queimado aqui Não tem coisa melhor no mundo Tem não, tem não, tem não, tem não Só nadinho, ó Que não come machixinho, é inseta Ela já comeu o teu, bebê? Olha aí, ó A mulher ali também tem A divânia Negão, já comeu o teu Negão, só o machixinho foi, né Com cabelo e tudo Olha aí, com cabelo e tudo Eu tava comendo era ovo, negão Olha aí, rapaz Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Tchau, tchau